Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Renato Farias, estamos aí para começar mais um vídeo aí para vocês aí galera. Agora vou estar iniciando um vídeo com vocês aí galera e nesse exato momento eu estou indo agora buscar aí uma cadeira de escritório, sabe? O último vídeo que eu fiz fazendo ali aquela mesa, então agora eu preciso de uma cadeira de escritório, sabe? Eu pensei em comprar uma cadeira game, algo do tipo, mas está caro e eu não estou querendo gastar agora dinheiro com a cadeira game. Futuramente talvez, quem sabe, né? De acordo que eu vou melhorando aos poucos ali o quarto, modificando um pouco ali, então futuramente aí eu compro a cadeira game, mas no momento uma cadeira de escritório mais confortável, já para mim já serve já para utilizar no meu quarto. Então agora eu vou estar indo buscar ela e também ver também, né? Que eu olhei pela OLX, né? Já usada e tudo mais. Então vou lá dar uma olhada nela agora e isso é bem provável que eu fique com a cadeira e vocês vão estar vendo ela aí, belezinha? E logo após também eu vou estar indo na praça chamada Praça do Papa, para levantar o drone ali, filmar, gravar um vídeo top aí para vocês aí, beleza? Então é isso aí galera, vamos lá, vamos dar início ao vídeo, vamos dar prosseguimento a ele aí e fica conosco aí, belezinha? Já quem curtir já, galera, deixa o like para nós e se inscreve no canal que é muito importante para nós aí, beleza? Então vamos lá galera, vambora. Bom galera, também eu queria falar com vocês que eu estou com pretensão de fazer live também no meu canal, sabe? Só que eu ainda estou, eu ainda estou estudando, sabe? O que fazer. Como o meu canal está em fase de desenvolvimento, sabe? Então ele é bem diversificado os vídeos, sabe? Então é... Eu comecei fazendo só mais vídeo de drone, imagem de drone, imagem de drone, mas hoje também eu faço vídeo de trilhas, faço também vídeo de andando de bike, então tudo que eu venho a oportunidade para fazer um vídeo, eu faço vídeo, fiz um vídeo aí montando uma... a mesa, né? De escritório lá para o meu quarto, então o canal é bem diversificado, sabe? Questão de conteúdo. aí galera, eu estou querendo fazer uma primeira live no YouTube, só que ainda eu não sei ainda sobre o que, né? Eu faço a live, eu... Estou pensando, estou pensando. Eu posso fazer de gamer, né? Jogando um jogo, jogo, né? Hoje em dia o Free Fire, o PUBG, jogo mais de tiro, né? Está bem mais na alta aí, mas eu não sei se vai ser esse o título da primeira live, sabe? Então aí galera, eu estou meio que estudando essa possibilidade, ainda não é certeza ainda, mas... Eu vou estar analisando aí essa opção, para começar a dar início, sabe? Dar um primeiro pontapé, também fazer live. Como é algo novo para mim, eu tenho que estudar como que faz, né? Certinho para mim ter essa condição aí e conhecimento aí para fazer essa live aí. Belezinha, era isso que eu queria falar com vocês, e agora partiu lá buscar a cadeira lá, e depois passo do papa. Então bora! Bom pessoal, aqui é a Praça do Papa. Estão vendo aí pela imagem do drone aí, ó. Essa praça aqui é bem movimentada, sabe? Muitas pessoas vêm para cá para... Fazer suas atividades, ficar citar na grama, fazer um piquenique, bater um papo... Fazer suas atividades, ficar citar na grama, fazer com você. A CIDADE NO BRASIL 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 R$ 600,00 Mas ela ainda está bem Bem conservada Então dá para usar muito tempo ainda Agora é colocar ela no local Vamos ver como é que vai ficar aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí galera Vamos ver aqui mais o final de um vídeo Vamos encerrar por aqui Quem curtiu já deixa o like para nós Se inscreve no canal E até o próximo vídeo aí galera Que brevemente eu vou estar Procurando outros temas aí Outras coisas para estar gravando aí Porque para gravar Às vezes vídeo não Tem que ter um conteúdo Tem que ter um assunto E às vezes não é fácil né Então Sempre que tiver uma oportunidade De estar gravando alguma coisa Eu vou estar gravando aí E postando para vocês beleza Ah sim Dia 31 Eu vou estar indo para um acampamento aí Vai ser no sábado, domingo Então aí vai dar para mim fazer aí Pelo menos dois vídeos aí né Do dia do sábado, do dia do domingo Assim se Se também a bateria do celular né E da câmerazinha lá aguentar né Porque Eu não sei como é que vai ser o local lá Se vai ter algum lugar para carregar o celular Ou bateria ou alguma coisa assim Mas eu vou estar levando aí E gravando tudo para vocês lá Vai ser topo demais Então dia 31 desse mês aí No final do mês Eu vou estar indo para um acampamento E vou estar gravando para vocês tudo lá Trilha, Cachoeira Tudo que tiver lá eu vou estar gravando Beleza? Então é isso aí galera Fica com Deus todo mundo Quem curtiu deixa o like para nós Se inscreve no canal Ativa o sininho aí também galera Que é importante para sempre Quando o meu vídeo for postado Lembrar vocês aí Então é isso aí galera Fica com Deus todo mundo Falou! Tchau! Tchau!